A gente podia ter conversado na sala, né? Ah não, Lia, é que eu queria trocar uma ideia pra você, pode ser? Pode, pode ser. Você vai ficar em pé aí? Tá com pressa? Senta, pô. Ah, quer saber? É que eu não consigo parar de pensar no que aconteceu com a gente lá no acampamento, Lia. E você? Pra mim não aconteceu nada lá. Claro que aconteceu. Eu não tava delirando quando a gente se beijou. Não é possível, você também não pensa nisso? Não. Nem você, nem no beijo. Você tá mentirosa, Lia. Você não quer ficar comigo de novo? Não. Dinho, entende uma coisa. A Ju é minha melhor amiga, cara. Poxa, você tá me colocando numa situação completamente de caída, entendeu? De caída é a gente querer ficar e não poder. Só por causa da Ju, né? E você acha pouco? Dinho, faz o seguinte. Você coloca no meu lugar, cara. Imagina se o Orelha tivesse uma namorada e ela fizesse isso com você. Você ia gostar? Você ia trair o seu melhor amigo? Não, é. Você tá certa. Eu não ia fazer isso com o meu melhor amigo. Mesmo que agora eu esteja querendo matar ele. Óbvio. A gente nunca mais vai poder ficar ou namorar ou enfim. Qualquer que seja o nome que a gente possa chamar isso. Nunca? Você também tá exagerando, né? Nunca, Dinho. Vou ter que repetir mais vezes pra você entender? Sabe o que que é? Eu e a Ju, na minha cabeça não rola mais, sabe? Sei, sei lá. Sei lá, também. Eu acho que eu devo estar pensando só em mim mesmo. Vai variar? Olha, eu acho melhor sair embora, Dinho. Vou pedir pro meu pai te deixar em casa. Não pode ser você? Pra quê? Pra gente continuar esse papinho, nada a ver? Lia, eu prometo que eu não vou mais tocar nesse assunto, tá? É que eu... Eu só não queria que ficasse também um clima ruim entre a gente. Melinda. Oi, isso. Oi, foi, foi. Não, não, não. Valeu, Severino. Tô, obrigadão, Severino. Ah, não é preciso agradecer, pelo amor de Deus. Ah, não é porque eu não aguento mais depender dos outros pra descer um degrau. Já pensou se fosse pra sempre, hein? Cadeirante sofre nesse país, hein? Uh, pode crer. Vamos lá, tchau, tchau. Valeu. Valeu, Severino. E aí, já sabe quando você vai poder voltar pro colégio? Pô, pergunta pro seu pai. E? Lia, esse Dinho... Engraçado. Não imaginava encontrar vocês dois juntos. É, pois é. É, o Lourenço passou lá em casa pra saber como é que tava minha recuperação e aí... E como eu não tinha ido visitar o Dinho ainda, o meu pai levou ele lá em casa. Eu não aguentava mais ficar deitado vendo o teto. Bom, mas enfim, já que eu tava levando ele pra casa, você pode me dar uma forcinha, né? Lia, Lia. É, é, eu tenho que fazer o dever de literatura. Vou lá, gente. Beijo, boa noite. Ô, Ju, se você não puder, eu posso ligar pra minha mãe. Ela desce. Não, de boa. Eu tô de bobeira mesmo. Acabei de chegar da academia. Te levo. Tá. Ah, que tá bom, que tá bom, que tá bom, Ju. Dinho, Dinho, deixa que eu te ajudo. Peraí. Dinho, o que é isso? Eu tô mais impaciente, viu? Faço minhas as suas palavras, Ju. Tudo bem? Tudo bem. Ó, meus amigos, obrigada, viu, de ter trazido ele de volta. Como é que tá, filho? Gostou do passeio? Você acalmou um pouquinho? Mais ou menos, mãe. Obrigado, tá, Ju? Imagina. É, Dinho, eu queria saber se você... Ô, Ju. É, desculpa, mas é que eu tô meio cansado. Ô, mãe, você me ajuda aí pro quarto, por favor? É? Eu pensei em fazer um suco, passar um cafezinho, não? Não, não. Não, é isso. Obrigada. Eu vou pra casa tomar banho. Acabei de voltar da academia. Tá bom, então. Ok. Ah, Ju, se me faça um favor. Amanhã você traria as matérias da aula do Dinho? Ah, claro. Se ele quiser. Eu vou querer sim, Ju. Tá, se você faz o favor pra mim. Tá bom. Obrigada. Beijo. Tchau, tchau. Boa noite. Ah, tá, tá. Já falei que eu quero ficar sozinha. Se você entrar, eu vou começar a tocar guitarra. Oi, Lee. Ju? Não vi que era você. Eu vou ser bem direta com você. Eu tô bolada com essa tua situação com o Dinho. Ai, caramba. Eu já falei milhões de vezes que não tem situação nenhuma. Lia, eu te conheço muito bem. Eu sei que você é super fechada. Desde que sua mãe foi embora, que você não consegue dizer o que realmente sente. Peraí. Vem você com esse papinho agora? Eu já fiz anos de terapia. Você tá querendo me analisar também? O que eu tô querendo dizer é que você pode estar gostando do Dinho, sim, mas não consegue admitir nem pra você mesma. Cara, isso é coisa da sua cabeça, Juliana. Eu já falei isso. É bom. Mas o problema é que eu também gosto dele. Tá difícil estar com você e não pensar nisso. E quando eu tô com ele, é a mesma coisa. Mas, Ju, você tem que entender... Lia, olha só. Eu acho melhor a gente desgrudar um pouco. Vai ser bom pra mim e vai ser só por um tempo também. Mas, por favor... Ela é minha melhor amiga. Por isso mesmo, eu achei que você ia entender. Quando tá escuro e ninguém te ouve. Quando chega a noite...